Se eu pudesse ler sua mente e você tá aí pensando sobre seu negócio, sobre sua ideia, sobre sua empresa, certamente eu encontraria um pensamento aí do tipo, caramba, essa era digital, o que eu faço pra conseguir abordar melhor o meu cliente? Como é que eu faço pra entender o comportamento dele? Por que tem empresas aí fazendo tanto dinheiro nessa época do digital? E eu, aqui, não tô conseguindo entender quais velhos hábitos eu tô tendo, tô segurando comigo e não fazem mais parte do jogo. Onde é que eu aprendo isso? Tanto de informação que tem nessa internet, meu Deus, Aline, eu vou ficar louca, eu vou enlouquecer. Acertei? Arrisco dizer que eu acertei de muitos de vocês aí. A forma como a gente consome, a forma como a gente se relaciona mudou absurdamente desde que a internet foi colocada no meio do caminho. Até aí, tudo bem. Porém, a pandemia, ela acelerou muito isso. Vamos colocar aí que um ano e meio, dois anos, é como se a gente estivesse a 50 km por hora, 80 km por hora, e de repente virou um supersônico, né? Você tá voando ali acima da velocidade do som. Você tem essa sensação? Não, porque todo mundo migrou. A nossa atenção que antes tava na rua, tava em negócios, tava em reuniões, tava a pessoa que passava no shopping, tava a pessoa que se relacionava no clube, na balada, que fazia negócios direto na sua fazenda, que ia no restaurante, e de repente essa pessoa tá no online. As pessoas continuam ali, o dinheiro continua rodando. Mas o que as empresas estão fazendo pra se adaptarem, né? Essa nova rotina, esse novo perfil do consumidor? E se de uma forma eu entendo que a atenção do meu consumidor hoje tá na palma da mão, a gente tá passando muito mais tempo online do que a gente passava antigamente, eu também tenho certeza absoluta que o consumidor tá muito mais informado, ele tá muito mais por dentro das novidades, ele tá por dentro dos concorrentes, e não é qualquer coisinha que eu vou oferecer pra ele, não, que vai convencer. Ou seja, o meu consumidor também tá mais exigente, tá mais munido de conhecimento, e mais, a gente não disputa mais um cliente com um concorrente. Por exemplo, você tava no shopping, vou dar um exemplo prático, você tava lá no shopping andando, você queria comprar, sei lá, uma calça. Com quem que você disputava nesse shopping? Bom, o consumidor já tá ali, né? O processo de compra dele já iniciou a partir do momento que ele entrou naquele shopping, já decidido ou decidida a comprar uma calça. E aí, com quem que você concorria? Você concorria com as lojas no shopping que vendiam calça, ponto. Ah, Aline, eventualmente eu concorria com uma loja de, sei lá, de alimentação, da praça de alimentação? Então, sim, de certa forma, a atenção dele podia ser dividida com a praça de alimentação, se de repente ele tá com fome e tal. Mas a atenção dele era praticamente dividida, uma vez que ele estivesse no shopping, naquele local, com os seus concorrentes diretos. Beleza? E hoje, o que que acontece? Faz sentido se eu falar pra vocês que hoje um concorrente do, por exemplo, do iFood, é o WhatsApp. Nossa, Aline, que loucura. Faz. É como se você estivesse no shopping. Você tá com o seu celular à mão. Você tá conectado à internet. Você tá com a sua atenção ali no seu dispositivo móvel. E todo e qualquer aplicativo que mande uma notificação, ele vai desviar a sua atenção pra aquele aplicativo. Certo? Então, eu disputo a atenção do meu cliente. E se eu disputo a atenção do meu cliente, eu preciso revisitar a forma que eu engajo uma comunicação com ele. Eu preciso revisitar a forma que eu olho pra jornada desse meu cliente. Não tá tão molezinha como era antes, né? Ele ligava aqui, fazia um orçamento, coisa e tal, e aí vendia. Ou, mais, poxa, o cara quer comprar, de repente ele quer comprar, não sei, mercado, ele quer comprar produtos de limpeza, ele quer comprar pão, né? Onde é que ele vai comprar pão? Pega o carro, vai a pé ou, enfim, de transporte, vai até uma padaria, se for o caso, ou vai até um mercado. E hoje não. Hoje ele usa a internet. E hoje tem padaria delivery, tem padaria, inclusive, que entrega em outros bairros e em outras cidades. Então, a gente precisa fazer um estudo mais detalhadinho pra entender como é que o seu negócio, a sua ideia, o seu serviço, o seu produto, podem usar essa potência do digital pra você não ficar largado pra trás. E eu quero que você se desprenda daqueles velhos hábitos e entenda esse novo mercado. Da mesma forma que o perfil do consumidor também mudou, o perfil do empresário, do empreendedor, obviamente, vai ter que mudar. Mas eu quero que você faça uma reflexão. Então, quem de vocês aqui, quem de vocês, escreve eu, se for o seu caso aqui no chat, tá bom? Quem de vocês comprou mais, comprou mais online nessa época de pandemia? Pode ser Mercado Livre, pode ser, sei lá, na americanas.com, pode ser na Amazon. Quem de vocês comprou mais nessa pandemia? Escreve eu aqui no chat, quero ver. Quem de vocês comprou mais? E aí, perguntando já de quem de vocês comprou mais, eu vou fazer uma segunda pergunta. Quem de vocês vendeu mais nessa pandemia? Se você vendeu mais, você vai escrever, vendi mais, Aline, vendi mais. Mas se você não vendeu mais, mas você quer vender mais, você vai escrever, quero vender mais. Quero vender mais. Por quê? Você percebeu que existe uma potência grande aí. O mundo mudou, o cenário externo mudou a sua jornada de compra. E da mesma forma que você consome alguma coisa de alguém, você também vende alguma coisa para outras pessoas. Então, se você tá entrando no processo de alguém e vendendo mais, por que será que você não tá conseguindo vender mais? O que que tá pegando aí? Será que te enganaram? Será que conseguiram fazer você comprar mais? Conseguiram fazer você consumir mais? Mas você não tá percebendo o que que tá rolando? Essa é a minha proposta aqui hoje. Eu quero que você entenda isso. Caramba, é verdade, Aline. Eu vou me colocar agora como consumidor. E eu nem percebi o que tá acontecendo. Olha que interessante. Essa transformação digital... Não vou nem falar de internet, das coisas que é um conceito muito mais amplo. Mas eu quero que você entenda o seguinte. O nosso acesso à internet, ele abriu um novo mundo de possibilidades. E nós, consumidores... Eu quero que você se veja como consumidor. A gente tá totalmente atento ali a conhecimento. A gente sabe mais o que a gente quer do serviço. A gente sabe mais o que a gente quer do produto, de atendimento. Você entra hoje em um site pra pesquisar alguma coisa, né? Um produto. Você já tem uma comparação ali de preços, enfim. Você tem uma forma diferente de olhar. Se você estivesse no shopping, por exemplo. Se você tivesse a paciência de ir em três lojas, em quatro lojas, em dez lojas, ver a sua calça jeans... Legal! Você conseguiria ver o preço. Você conseguiria ver a qualidade. Você conseguiria ver aquele produto no seu corpo. Você conseguiria passar por aquela experiência, sim? E no online? Como é que funciona essa compra da calça jeans? Repara que hoje, se eu coloco comprar uma calça jeans no Google, rapidinho, em segundos... Menos de segundos, né? Eu tenho acesso a muito mais que três ou quatro ou cinco lojas que vendem uma calça jeans. O que será que vai mandar? Será que é o preço? Será que é o atendimento? Porque eu não vou conseguir vestir a calça jeans no site. Ah, mas será que essa empresa deixa eu comprar a calça, experimentar e se não me servir, será que eu consigo devolver? Se sim, qual é o prazo pra devolução? Isso tá bem comunicado no site. Tem alguém, tem um bote que seja, ou alguma ferramenta pra eu tirar alguma dúvida? Ou será que eu entro nessa loja online virtual e é uma loja vazia? Imagina que fosse uma loja do shopping, uma loja fantasma. Os produtos estão ali na vitrine, você pode olhar, mas não pode tocar e não tem ninguém pra falar com você. Perceberam como o jogo mudou? Então é extremamente importante você entender que o que você fazia antes, hoje você não consegue fazer da mesma forma. E você precisa pra ontem readaptar isso. O poder mudou de mãos. Antes você conseguia de repente empurrar, né? A pessoa comprou uma calça, você empurrava um cinto, empurrava aquilo, empurrava aquilo. Não, você não vai empurrar, você vai conquistar o seu cliente. Você vai mostrar pra ele que você é uma pessoa, uma marca, um produto diferente. Você vai criar uma relação com o teu cliente. Nossa, Aline, que trabalho que vai dar? Eu sei, mas é ou isso ou você não vende. Em contrapartida, você não paga aluguel de loja física, você pode reduzir a sua equipe. Você não fica limitado a atuar só naquele bairro ali, você tá atuando pro mundo inteiro. Nossa, Aline, mas como? Sim, a gente já fez consultoria aqui com gente que vendia pro Brasil e a pessoa está vendendo pro mundo. Por quê? Porque ela simplesmente entendeu o poder da transformação digital, abriu uma importadora, uma exportadora e tá exportando pro mundo inteiro. Mas ela estabeleceu um relacionamento pra poder vender mais e melhor. Aline, esse novo perfil do consumidor, então, ele me sugere novas tendências, novas atividades, novas rotinas? Óbvio que sim. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Todo cliente, sem exceção, ele tem um histórico, ele deixa um rastro de vendas no mundo digital. No físico, muitas empresas ignoravam isso. Falei semana passada aqui sobre como a... Deixa eu baixar um pouquinho. Falei semana passada aqui sobre como o Walmart utilizava essas informações, né? Esses dados pra rastrear o cliente. É muito complicado fazer isso, Aline, numa loja física? Não, não é muito complicado, mas vai dar um trabalhinho. No digital é muito mais simples. Tem um negocinho mágico. Alguém conhece, gente? Se conhecer, fala sim, eu conheço. Uma palavrinha chamada pixel. Pixel. Pixel, ele parece uma sombrinha, um espiãozinho, né? Mas um espiãozinho do bem. Quando usado pro bem, lógico. Ele vai seguindo esse consumidor que visitou a minha loja virtual, que entrou em algum canal meu, consumiu alguma coisa. Ele mordeu a minha isca, mas ele não fisgou. Aí eu vou lá e coloco um chipzinho, um pixel, pra rastrear esse peixe. Eu quero ver onde é que ele tá. Onde é que esse peixe se esconde? O que ele come? O que ele faz? Onde ele vive? Sexta, no Globo, repórter. Brincadeira, não é não. Eu e minhas piadas. Como eu vou entender? Quem é esse meu consumidor? Como é que eu pego esses dados desse consumidor e coloco isso pra minha mão? Pra isso ficar poderoso? É isso que você precisa entender. Se você consegue mapear, por exemplo, essas interações que esse possível comprador, ou seja, esse lead, teve com a sua empresa antes de chegar até você, como visitas ao seu site, ao seu blog, de que canal que ele veio. Será que ele veio do Instagram? Será que ele veio do Facebook? Porque isso fala muito sobre a maturidade, o interesse dele, o perfil de compra. Se é, por exemplo, uma pessoa de 16 anos e eu vendo carro, é pouco provável que essa pessoa compre o carro pra ela, mas pode ser que ela esteja ali avaliando, olhando, porque em breve ela vai comprar aos 17 anos, percebe? Se eu vendo um curso de inglês avançado, né? Eu mesmo, eu vendo, né? A gente tem um curso aqui, alguns cursos de inglês, mas um deles é um curso de inglês pra pilotos. E eu sei que esse meu lead, ele frequenta um aeroclube, ele mora numa cidade e ele gosta de ouvir canais no YouTube sobre aviação e tal, e eu falo, opa, esse lead tem mais chances ali de ser uma pessoa mais qualificada. Aline, mas como é que eu vou qualificar o meu lead? Você pode, por exemplo, usar formulários inteligentes. Você pode, por exemplo, e você já deve ter feito isso, ter respondido umas perguntinhas em algum site por aí pra você ganhar aquele e-book, aquela ferramenta que você queria tanto, um desconto, cupom. Sim, quando você faz isso, você dá esses dados, você dá essa informação valiosíssima, né? Esse ouro na mão da empresa que tá ali do outro lado. E qual foi o conteúdo ou a oferta que fez esse lead finalmente comprar alguma coisa de mim? Hum, se essa oferta que eu fiz fez essa pessoa comprar um pouco de mim ou alguma coisa de mim, interessante, eu vou investir mais naquele produto, eu vou investir mais naquela oferta, eu vou aumentar a minha força ali. E fica melhor, né? Você não fica louco, meu Deus do céu, eu tenho 10 produtos ou 20 ideias ou 40 coisas pra vender. Não, você coloca mais força, mais tração, mais tempo seu, mesmo que você seja eu, keep e eu, presa, pra determinado produto. Tá bom? E se você tem esses dados, você tá munido. Aí a gente consegue usar esses dados pra que a gente chama de report, que é aquele estabelecimento, aquela relação que a gente constrói. quando eu me aproximo e eu identifico quem que é o meu lead e consigo falar com ele, a língua dele, onde é que ele tá, o que que ele ouve. Isso é extremamente importante pra gente agilizar algumas coisas do nosso processo comercial. Se eu sei do histórico de interação, por exemplo, eu sei o quanto essa pessoa tá educada sobre aquele meu produto, sobre a minha empresa, eu consigo encurtar a etapa, eu consigo fazer uma apresentação, consigo, inclusive, já colocar o orçamento, consigo colocar dentro desse formulário de pedidos ali algumas perguntinhas essenciais pra eu poder confeccionar uma proposta, sem espantar a pessoa. Eu economizo tempo na minha equipe, ou a sua, ou a sua, eu keep, eu não vou contactar aquela pessoa, né, ficar ligando, perdendo tempo, e, logicamente, eu consigo enviar um orçamento mais assertivo pra ela. E nessa devolutiva desse orçamento com esse questionário, quanto mais informações sobre aquele cliente, melhor é a minha prospecção. São maiores as chances de eu vender, tá? Outro ponto importantíssimo pra vocês entenderem. Jornada, lembra, ela não começa na compra. E ela também não termina na compra. Sempre falo isso, né? O Jeff Bezos da Amazon colocou uma, dentro das cartas que eles fazem lá pra equipe dele, pros colaboradores, ele proibiu a palavra concluído. Por quê? Porque não existe nem projeto concluído, nem produto concluído, e nem processo de compra concluída. Isso veio muito forte com a transformação digital. O fim do início e o fim do fim, né, fim do fim esquisito, dessa jornada de compra. Por quê? Porque um potencial cliente meu, ele pode namorar um produto, ele pode me olhar, pode me namorar por meses, por anos até, pelos meus canais digitais, antes dele decidir ter um contato comercial comigo, ou antes dele decidir, dar um passo a mais. E tá tudo bem. Só que, eu quero, obviamente, fazer com que ele se sinta representado pelas marcas, eu quero que ele se sinta acolhido, eu quero que ele se sinta informado, em sintonia. E isso demora um tempo. De novo, se eu levo você até um shopping, você já tá com a cabeça decidida, vou comprar uma calça jeans, você já sabe daquilo ali, e você entra pra comprar, a chance de você decidir é, poxa, por empresas que eu já conheço, por empresas que eu já comprei, ah, não, compro calça, uma calça dessa loja, porque eu sei que essa loja me serve, porque a qualidade é boa, eu tenho histórico, né? Mas no ambiente online, fica difícil, porque a pessoa não pode experimentar aquele produto seu. Então, antes de você querer vender, antes de você querer casar, gente, namora, paquera o teu cliente, olha pra ele com carinho, o que será que ele precisa? O que será que ele gosta de ouvir? O que será que ele gosta de fazer? O que será que ele acha da minha marca? Constrói uma relação do tipo, caramba, aqui ó, vem até meu Instagram, vem até meu Facebook, vem até o meu LinkedIn, vem até o meu site, porque aqui não é só venda, 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 venda. Ninguém tá no Instagram pra comprar. Presta atenção, ninguém está no Instagram pra comprar. As pessoas entram no Instagram para se divertir, pra se entreter, pra saber um pouquinho da vida alheia, pra se atualizar e eventualmente pra ganhar alguma coisa, ganhar conhecimento, ganhar liberdade, ganhar conexão com outras pessoas, ganhar aceitação dentro de um grupo, ganhar ideias, eu quero ganhar, repara, eu cliente, eu consumidor, eu quero ganhar, eu quero ganhar, eu quero ganhar. E aí se eu bato no seu Instagram e você tá lá querendo vender, 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 eu vou falar, ai, não quero, essa pessoa tá me chamando pra casar, a gente nem paquerou ainda, então tá quer o teu cliente, envolve ele, brinca, faz quiz, faz pergunta, deixa um post lá, faz uma brincadeira com coisas que são da área, pergunta um pouco sobre ele, faz ele contar a história, chama essa pessoa por mensagem, conversa um pouco com ela, tá? Faz live, cria algum evento, algum workshop, conquista essa pessoa. Mas antes de tudo, gera valor, gera pra essa pessoa algo que ela vai falar assim, caramba, essa marca, por exemplo, a Monique aqui, poxa, a Monique, psicóloga maravilhosa, gente, vou seguir a Monique, sabe por quê? Porque quase todos os dias a Monique coloca conteúdos lá que me ajudam, porque a Monique foi esperta, assistiu a live da Aline, e a Aline falou assim, Monique, mapeia os teus clientes, os possíveis clientes, seus leads, e coloca de um lado da lixa, assim, 10 objeções, o que é da objeção, Aline? Vou melhorar a minha frase. Coloca 10 dores que essas pessoas têm. E do outro lado, você coloca 10 dicas, tá bom? 10 dores e 10 dicas. Essas 10 dores são assim, poxa, as pessoas estão muito ansiosas, as pessoas estão, tô deixando aqui, tá, Monique? As pessoas estão com dificuldade de se relacionar dentro de casa, os casamentos estão durando menos, os desvortes aumentaram. Opa, imagina se você começa e coloca um post assim, como fazer com que o seu casamento se recupere em épocas de pandemia? Hum, caramba, eu quero clicar. E você faz a pessoa passar o dedinho, arrasta para o lado, arrasta para o lado, e você coloca, primeira coisa, você sabia que na pandemia, tantos casais, o número de divórcios no Brasil aumentou, blá, 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 mas isso tem uma explicação e uma solução, arrasta para o lado. Opa, a pessoa vai querer ler, que explicação que é? Que solução que é? Quero fazer isso na minha casa. Arrastou para o lado. A explicação é que as pessoas estão passando mais tempo juntas, e blá, 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 blá. E a solução? Interrogação, arrasta para o lado. A solução é dica 1, pá, dica 2, pá, dica 3, pá, dica 4, pá. No final, call to action. Se você gostou desse conteúdo, me segue aqui, caso você ainda não me siga, e marca aqui os dois amigos seus, ou envia esse post para o crush, ou chama o crush para comer uma pipoca e assistir um Netflix esse final de semana, sei lá, faz uma brincadeirinha, um call to action no final do seu post. O que eu fiz? O que a Monique fez? Ela gerou valor para o cliente dela, ela gerou valor para um possível futuro cliente dela, que hoje é uma pessoa que está ali olhando a loja, olhando a vitrine no shopping. Só que a vitrine do shopping não gera valor. A vitrine do shopping ela faz com que você olhe, ah, eu quero comprar. Entro e compro. A compra, às vezes, é reativa, né? No online, não. No online, a forma de fazer a venda é diferente. Eu tenho que trazer o cliente para perto de mim e falar, ó, fica aqui, me segue, deixa eu fazer parte do seu dia. Começa a construir uma relação aqui comigo porque, olha, eu tenho um monte de coisa para te ajudar. Eu entendo o que você está passando. Eu sei quais são as suas dores. Eu quero te ajudar com o conteúdo. E aí a Monique vai lá, coloca um conteúdo desse no dia. No outro dia, ela vai lá e faz uma live e chama uma pessoa para participar com ela. E essa pessoa que está participando com a Monique, ela tem características muito parecidas com outras 10 que estavam na live. E as outras vezes vão falar, caramba, vou olhar o perfil dessa Monique porque tem muita coisa legal nessa live que ela falou, me identifiquei super com essa pessoa, gente, eu quero isso para mim. Ela vai lá no Instagram da Monique e marca um amigo e salva e compartilha as coisas e tal. E vai trazendo pessoas que são o quê? Parecidas, similares com ela. O que você fez? Você jogou uma isca, aí um peixinho mordeu a tua isca e ele falou para os outros peixinhos que são parecidos com ele, peixinhos, olha aqui, morde essa isca também porque tem coisa legal aqui no Instagram da Monique. E aí, no momento correto, essa pessoa vai levantar a mão e vai falar, Monique, eu queria fazer uma consulta com você, Monique, eu queria fazer um tratamento com você, Monique, eu queria que você mandasse um orçamento para você atender a minha empresa aqui no B2B. Perceberam? Por quê? Porque ela conseguiu se relacionar com o cliente, ela conseguiu fidelizar, ela conseguiu incentivar, ela conseguiu entreter e ela conseguiu gerar valor para a pessoa. Ela gerou uma conexão com a pessoa, gente, isso é poderosíssimo. A pessoa, quando ela fala assim para a Monique, querendo ser cliente da Monique, ela já entra satisfeita, ela já entra feliz, dá match, uau, que legal, já admirava tanto a Monique, agora deu match, o que ela oferece como produto e o que eu quero como cliente, vou fazer essa compra. Olha que coisa maravilhosa, né? Aqui, gente, na PIT, isso é muito comum, felizmente, a gente ter reuniões, minha equipe sabe disso, e aí os clientes que entram para fazer reunião com a gente, eles ficam ansiosos, Aline, eu quero, Aline, eu quero comprar, Aline, por favor, eu não falei nem preço, nem falei preço, não falei nem o que eu vou fazer para ajudar ele. Não, Aline, por favor, eu quero, eu quero, por quê? Porque eu já gerei tanto conteúdo para ele antes, já gerei tanto valor, já mostrei para ele, olha, a sua dor, eu sei resolver, você tem uma dor, né? aquilo e para acabar de vez com essa dor, e ele percebeu que aquilo foi natural, eu nunca forcei, eu nunca cheguei para vocês aqui, compra, 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 gente, uhul, estou à venda, hein? Nunca, porque não é assim que a gente faz mais, a gente se relaciona com o cliente, o cliente que tem que ter uma experiência de conexão, ele tem que olhar, ele tem que ver valor, ele tem que se identificar, e você que está do outro lado, se você ficar no vende, 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 olha quem, compra, 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 quem, oferta, oferta, é chato, é chato, coloca, se coloca do outro lado, você compra assim? Não, com certeza você já teve algum Instagram algum dia que você falou, caramba, interessante essa pessoa aqui, vou seguir, pode ser um Instagram de humor, gente, pode ser um Instagram de atualidades, pode ser um Instagram de conteúdo, pode ser um Instagram de um artista, de uma artista que vocês gostam, tá? Quem de vocês aqui me segue e fala assim, Aline, você gera valor, pra mim, então se eu gero valor pra você, escreve aqui pra mim, sim, gera valor, gera valor, sim, Aline gera valor, só isso, gera valor, por que que eu tô perguntando isso, eu quero que você escreva? Pra você ter consciência, se eu gero valor pra você, gente, o que eu faço não é nada normal, não é nada de mágico, uau, Aline, como é que você tá bombando de cliente, como é que é a pizza, como é que é a escola, como é que você tá fazendo sucesso? Porque eu entendi o que eu preciso fazer pra me conectar com o meu cliente, e o que eu faço hoje sempre foi o que eu fiz, antes do mundo digital, porque eu gosto, sempre fui atrás, busquei esse conhecimento, sempre treinei minha equipe para a gente vai vender para o cliente aquilo que ele quer, e não aquilo que a gente quer, percebe a diferença? É muito diferente. Aline, mas isso leva tempo, lógico que leva, mas é lógico que leva. Como é que você quer falar pra mim que você quer colher um fruto do pé se você não plantou a semente? Como é que você quer casar com alguém se você não paquerou a pessoa? Como é que você vai vender alguma coisa pra alguém que nem conhece você? Não vai, esquece que você não vai. A menos que, lógico, a pessoa tinha sido indicada por alguém, foi no boca a boca e tal, agora do zero, cru, gente, o digital é uma vitrine, é uma rua que fica no espaço sideral e ou eu faço as pessoas de forma estratégica passarem em frente a minha vitrine e olharem e falarem uau, tem coisa de graça ali, eu quero entrar pra ver e depois, quando elas acharem que é o momento correto, elas vão pegar a carteira e vão comprar alguma coisa ou a sua loja virtual, meu querido e minha querida, vai ficar vazia e ninguém vai passar na porta e se passar, por qualquer razão, vai olhar e vai falar credo, tá querendo me empurrar um monte de coisa, acho que isso não é bom não, você não vai ter nenhuma confiança porque você não tem uma relação com essa pessoa. Aqui na PITSE, falo pra vocês, hoje de manhã eu tava em reunião com a minha equipe, sabe o que a gente fez? A gente fez uma reunião sobre um mapa de empatia, peguei cada um da minha equipe e falei, olha, seguinte, missão, vocês vão estudar as nossas personas, poxa Lênia, mas você não sabe as suas personas? é lógico que eu sei, uma das minhas empresas já tem 12 anos, há 12 anos eu estudo a minha persona e reestudo e reaprendo, porque as pessoas mudam. como é que o hábito de uma persona sua antes da pandemia vai ser igual de agora? Não é! O seu não é! O seu não é! Se a pessoa antes comprava, por exemplo, sei lá, mais roupa social porque ela ia trabalhar, porque gastava muito sapato, olha que loucura, gastava muito sapato, muito sapato social, agora ela não gasta sapato social, agora ela gasta muito álcool, agora ela gasta, sei lá, a conta de luz aumentou, o pacote de internet aumentou. Percebe que os hábitos mudaram? Se os hábitos das suas personas, das suas pessoas que compram de você mudaram, você precisa atualizar o seu mapa de empatia. Para que você vai atualizar seu mapa de empatia? Para você melhorar o seu produto, para você adaptar o seu produto, quase que em tempo real. Lógico que eu não tenho tempo, nem braço, nem tem condições de fazer isso hoje, mas tem empresa, gente, que coloca isso tão a ferro e fogo, que tem dentro de uma empresa o cara do RH, dentro do RH eu tenho o cara que é especializado em otimização de personas e dentro dessa time de otimização de personas, isso acontece sempre, quase que em tempo real, com 10 mil, com 15 mil, com 20 mil personas sendo estudadas todos os dias. Aqui a gente faz de tempos em tempos, depende da demanda, às vezes de 3 em 3 meses, às vezes 6 em 6 meses, mas tem que fazer, tá bom? Quem não tem o mapa da empatia, não sabe nem do que eu estou falando ou quer receber ele em português, no final dessa live, presta atenção, no final dessa live a gente vai finalizar aqui, vocês vão lá no meu feed e vão mandar assim, quero o mapa da empatia, depois, tá? No post dessa live, não faz agora, fica aqui comigo, não faz agora, tá bom? Bom, para a gente terminar aqui eu chamar um de vocês, Aline, quais são os canais hoje de compra? Como é que eu posso vender para o meu cliente? Será que o seu cliente usa o WhatsApp? Sim ou sim? Sim, né? Será que o seu cliente, mesmo sendo uma pessoa até um pouco mais sênior, uma pessoa mais idosa, será que ela teria confiança em comprar pelo WhatsApp? Como é que eu faço isso, Aline? Eu posso mandar um vídeo, ela clica naquele videozinho, simplesmente abre um vídeo levinho, de 30 segundos, de um minuto, de pessoas dizendo como é que foi a experiência de comprar comigo. Eu posso também ligar para essa pessoa, posso pedir ajuda de um consultor ou eu vou ser esse consultor para testar. Deixa eu tentar entender porque que meu cliente do outro lado não está comprando, ele está olhando, ele vem, ele olha, mas ele não fica. O que está rolando nesse processo? Então, olha para o teu processo de compra, tá? E usa as ferramentas que a gente usa para o dia a dia. Ai, nossa, Aline, vou colocar um aplicativo maravilhoso para a minha empresa, a gente só vai vender pelo aplicativo. Sinto te informar. A menos que você tenha a força e a atração de um Rappi, um iPhone, de um Amazon da vida, é pouquíssimo provável que alguém gaste o precioso tempo e mais, o armazenamento disponível, né? A memória disponível no celular dessa pessoa, que hoje é quase que um membro, né? Uma parte do nosso corpo para baixar um aplicativo seu. Se não tiver muita vantagem ali. Ah, entendi, Aline. Então, que vantagem que eu posso dar? Não sei. Depende do que você vende. Tô vendo que tem alguém aqui que é a loja picolé de uva. Loja picolé de uva, eu não sei se você vende picolé, né? O que você vende? Fala aqui pra mim. Quero saber que eu quero te dar um help aqui. Mas, lógico, no digital, as negociações vão ser demoradas, né? A pessoa, às vezes, ela manda uma mensagem pra você lá no seu Instagram e aí você demorou a responder. Aí você foi responder no dia seguinte. Hum, já era. Por quê? Porque se você não respondeu no dia seguinte e aquela pessoa tava com muita urgência de entender um pouco mais o seu produto do que você tinha, talvez ela tenha mandado mensagem pra outras três. Ou ela tava com urgência, foi lá no Google rapidinho e comprou. Então, se você vende no seu Instagram, se você vende no Facebook, você precisa entender que a gente tem conteúdos certinhos pra isso, que são dos nove últimos posts do seu Instagram, tá bom? Gente, isso é dado, tá? Isso é número estatístico. Os nove últimos posts do seu Instagram, os nove recentes, eu preciso ter conteúdos que são mais rasos, conteúdos de meme, de brincadeira, de perguntas, de notícias e atualidades que são mais gerais. Eu tenho um conteúdo de meio difunil, ou seja, eu começo a criar uma relação com a pessoa que tá ali, posso dar uma dica mais complexa, eu posso pegar mais atenção de algum cliente específico, mas até naquele momento me arriscar, desconectar com outros que não tem aquele problema, mas eu tenho uma coisa um pouquinho mais profunda, mais complexa. E eu também tenho conteúdo que a gente chama de topo difunil, o que que é isso? Eu ofereço pra pessoa, olha, você gostaria, imagina você aprendendo a ferramenta pra fazer gestão do seu tempo e das suas finanças. Zero oitocentas, topa? Arrasta pro lado, a pessoa vai lá, arrasta pro lado. É muito fácil, pra isso, clique no nosso link da bio e, sei lá, e baixe o nosso manual, blá, 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 blá. Quando a pessoa clicar lá no link da bio, é óbvio que você vai ter uma estratégia por trás, né, não é tão simples assim como eu tô falando, na hora que a pessoa clicar no link da bio que você já deixou, ela vai clicar no link da bio e vai tá assim, ó, na hora que você entrar no site da pessoa, vai tá lá, olá, não sei o que, não sei o que, seja bem-vindo, deixa o, 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 né, o, o, a página de captura que a gente chama landing page prontinha lá pra você dar o que ela pediu, o que você prometeu pra ela, a ferramenta, o e-book, ou sei lá o que, pede o contatinho dela, pede o e-mail, pede o WhatsApp dela, tá? E, na hora que ela der ok, embaixo, deixa um negócio mágico chamado comportamento, efeito do comportamento padrão, que é o que? sabe quando você tem que ticar no site, aceito os cookies, ou ver, rever a configuração, não é isso? Ou aceito os cookies, tem essa opção? Já deixa como padrãozinho lá, ticado, o aceito os cookies, e aceito receber o e-mail da pessoa, aceito receber o e-mail com descontos e promoções, blá, 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 fez isso, você pode colocar mais um ainda, na hora que a pessoa tá saindo do site, isso é uma ferramenta que você coloca no site, tá? Não é tão complexo assim, acreditem, na hora que você tá saindo do site, a pessoa coloca assim, você, que legal ter você conosco, primeira compra sua, aproveite hoje, 15% de desconto em todo o site, coloque o cupom tal para a sua primeira compra, a pessoa vai olhar e falar, caramba, tava lá no Instagram da pessoa, ela me gerou gratuitamente uma ferramenta legal, tudo que eu precisava saber sobre tempo, sobre finanças, pra eu melhorar minha performance comercial, ou seja, ela tá me ajudando, e eu fui lá, gratuitamente, baixei, maravilhoso, nem vi ainda, né, que tá lá no e-mail, e eu tô presa na página da pessoa aqui, porque na página da pessoa, eu já me dei um pop-up aqui, já subiu na tela, que eu tenho um cupom de 15 reais, ou 15% de desconto, ou de 50 reais, sei lá, hum, eu nem queria comprar, né, mas eu vou dar uma olhadinha, vai que tem alguma coisa que eu queira, o que que você fez? Uma venda, tá? O Daniel colocou, segundo a LGPD, não é permitido já deixar a caixa de aceito ticado, Dani, obrigada por essa informação, é interessantíssimo o que você falou agora, tá gente, então, vou refazer aquilo que eu falei, atualizem isso sobre a LGPD, pra saber o que é possível deixar ticado ou não, tem algumas coisas, Dani, que eu sei que podem, não sei exatamente quais, pra gente não infringir nada, eu sei que, por exemplo, se você vai comprar uma passagem aérea e tem lá qualquer upgrade, né, de quero comprar o seguro, quero fazer não sei o que lá, não pode, isso eu sei que não pode, mas, por exemplo, o governo pode colocar essa opção pra falar assim, aceito ser doador de órgãos, então, ele vai deixar ticado, né, se você não quiser, você vai lá e tira, então, muito boa a sua, sua, sua observação, tô obrigada pela colaboração, tá bom? Pra gente encerrar esse conteúdo e entrar com vocês aqui, é, a coisa que a gente sempre fala, né, do processo da venda centrada no cliente, customer centric, ou seja, eu vou botar o cliente no meio, eu vou cuidar dele como um bebê, eu vou focar nele, eu vou entender quais são as abordagens, os processos de venda que eu vou definir ali pra colocar ele no primeiro lugar, isso é maravilhoso, por quê? Porque eu consigo reconhecer o problema, consigo oferecer pra ele uma solução, eu consigo atuar de uma forma muito mais efetiva nessa educação do cliente, porque isso é uma etapa extremamente importante, pra eu aproveitar a compra, a jornada de compra dele, de repente até oferecer outros produtos, e vou, consigo, né, obviamente, criar um relacionamento melhor com ele, fidelizo mais o meu cliente, eu transformo mais a vida dele. Já teve caso aqui, gente, de aluno nosso, contratar com a gente, é, uma consultoria, porque ele queria, era o redesenho da logo dele, a construção do arquétipo, era branding, né, era, o objetivo dele era branding, só que ele ficou tão feliz com o que a gente fez, né, com o arquétipo, com o desenho e tal, e ele entrou na mentoria, em grupo, com o grupo lá, dependendo do, 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 do programa, né, do, 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 do orçamento aqui, do plano que você entra, você ganha a mentoria, e aí na mentoria, ele fez um networking fantástico com outros empreendedores, desse networking, ele conseguiu conhecer fornecedores, e essa pessoa, pivotou o negócio dela, e tá assim, dez vezes mais feliz, e faturando dez vezes mais, caramba, mas começou com o branding, sim, mas como é que esse cara percebeu, que ele tinha, talvez, uma necessidade de aumentar o networking dele, ele não percebeu, fui eu que ofereci, porque eu quis melhorar a experiência dele, eu quis fazer o over delivery, e eu dei pra ele a oportunidade, de interagir com outros empreendedores, num ambiente mais fechado, mais confidencial, nosso, privado, nosso cone de confiança, e aí no momento que ele falou aquilo que ele tinha, aquilo que ele oferecia, teve gente lá falando, opa, posso fazer negócio com você, o que a gente fez? Ele aumentou o ciclo dele, de possibilidades, reduziu muito, a velocidade que ele tinha, pra captar, e conquistar novos contratos, e novas pessoas, pergunta pra mim, se essa pessoa, hoje, não me, indica pra todo mundo, de olhos fechados, e as pessoas que vêm, através dela, não já chegam com uma sensação de, caramba, a Aline tá muito comprometida comigo, com o meu negócio, vai ser muito, muito, além, a entrega dela, do que aquilo que de fato eu vou pagar, eu sei que tem valor, sim, por quê? Porque a gente, desde o começo, se compromete a dar mais, tá bom? E gente, não tô falando pra vocês agora, com 36 anos, madura, dentro dos meus negócios, não, tô falando que isso, era uma coisa minha, quase que inata, desde os meus 16 anos, quando eu dava aula de inglês, eu entendia que o aluno, tinha que estar num ambiente favorável, pra ele aprender, eu tinha que, eu entendia que o aluno, ele não tinha só, a sala de aula comigo, ele tinha o pós, será que aquele exercício, que ia passar pra ler de homework, ia dar resultado? Ai, não, vou fazer mais do mesmo, livro de professora que manda fazer assim, que se dane, é isso que eu tô, é pra isso que o curso tá me pagando, não, falavam a gente, ó, esquece, forget it, esquece esse livro de, esse livro de vocês, de exercícios aqui, isso aqui é chatão, não vai dar resultado nenhum, vamos fazer o seguinte, toma essa música, eu escrevi aqui, na minha casa pra vocês, a letra, ficou faltando umas palavrinhas, coloca na sua casa, pra tocar essa música, ouve a música, e vai completando, o que que ele fez? Uau, Aline, que legal, música, nossa, que delícia, vou fazer isso, eu tive mais trabalho, de parar meu dia, olhar, ver quais eram as palavras, né, se era gramática, se era pronúncia, se era vocabulário, pra fazer o aluno, é, pra eu, achar uma música, preencher essa música, com certeza, mas e a experiência do aluno? Mil vezes melhor, o que que acontecia? Ele tinha mais resultado dentro do curso, o curso olhava pra mim, a empresa que me contratava, era a dona do curso, mas o meu cliente, era o aluno, meu cliente nunca foi a empresa que me contratava, eu era, B, to B, to C, né, porque eu era uma empresa, eu recebia através de nota fiscal, eu, nota fiscal, prestava serviço pra uma empresa, um curso de inglês, que vendia o curso de inglês pro aluno, eu era prestadora, mas eu tinha essa visão, então quando eu melhorava a performance, a experiência, a transformação do meu consumidor final, automaticamente eu gerava valor pra quem? Pra empresa que me contratava, o que que a empresa fazia? Me valorizava, aumentava o meu valor de hora a aula, pensem nisso, tá, pensem sempre, é, fora da caixa, vamos fazer mais, e é aplicando isso, que eu também, muito jovem, contei pra vocês essa história, esses dias no meu Instagram, muito jovem, foi contratada por uma empresa de aviação, que nunca tinha contratado mulher, com 15 anos de empresa, pra ser a primeira mulher piloto, por quê? Porque mesmo jovem, com menos experiência, que muito piloto ali, eu entregava mais valor, eu sabia onde é que eu podia ganhar, e eu fazia isso de coração, por quê? Porque se a empresa onde eu trabalhava, ou me dispunha a trabalhar, ganhava mais, ela acelerava as vendas dela, automaticamente ela se fortalecia, ficava robusta, e falava, caramba, a Aline é uma peça importante pra ela, pra gente, a Aline não é só piloto, a Aline gera valor pra empresa, façam isso, tá bom? e a Aline não é só piloto, Obrigado.